E falando em investimentos e infraestrutura, o assunto de hoje do avanços e desafios é ferrovia. O programa vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na NBR. E o entrevistado de hoje é o ministro dos transportes, César Borges. O programa de ferrovias é um programa bem ambicioso. Talvez não exista nada similar hoje no mundo. Porque nós queremos fazer 11 mil quilômetros de ferrovias nos próximos cinco anos. Nós queremos fazer um novo sistema onde você vai ter a ferrovia Norte-Sul praticamente ligando o Rio Amazonas até Rio Grande do estado do Rio Grande do Sul. Por outro lado também, nós queremos as ferrovias transversais e aquelas que podem vir do oeste para o leste. E poderão fazer da Norte-Sul o grande elo de ligação para todos os portos brasileiros. Então, o operador logístico vai procurar o porto mais eficiente, onde sua carga possa sair de forma mais rápida e por menor custo. Mas, para isso, ele precisa ter toda essa malha ferroviária implantada. A entrevista completa você confere daqui a pouco, às 8 da noite, aqui na NBR.